Estamos de volta trazendo mais uma atualização para vocês. Desta vez muito triste e que abalou a todos. O pior aconteceu. Infelizmente. Acabamos de receber esta notícia que acabou de chegar. Foi confirmado. Acabamos de perder mais um nome. Um artista super querido e famoso. Mas antes de começar eu peço que você se inscreva aqui em nosso canal caso ainda não seja inscrito e deixem o seu like em nosso vídeo. Foi confirmado através do portal de notícia Metropolis um comunicado triste. Após lutar bravamente contra uma pneumonia, infelizmente não resistiu em decorrência do mesmo. A galeria que representava, a Jackie Sheinman confirmou o comunicado. Descanse em paz Michael Snow, grande artista. Acabamos de saber que o ator Alexandre Nero foi afastado da novela Travessia devido a problemas de saúde, a situação foi seria, a ponto do ator sentir uma das piores dores. Em suas redes sócias o ator Alexandre relatou que sofreu uma crise renal e que precisou se ausentar das gravações de Travessia.